Oi meus amores, tudo certo? E hoje eu tô aqui pra abrir a minha primeira caixa da Natura com vocês. É isso mesmo, eu sou revendedora da Natura, eu comecei a revender faz pouco tempo, porque na verdade minha intenção mesmo era comprar produtos mais em conta, pra fazer resenha pra vocês e tal. Mas o pessoal começou a me pedir e eu comecei a revender. Então, essa foi a minha primeira caixa e eu vou abrir aqui junto com vocês, tá bom? Gente, ó, a caixa tá aqui, é a minha primeira caixa da Natura e eu vou abrir aqui com vocês e vou mostrar todos os produtos que vieram aqui pra vocês, tá? E assim, eu vou deixar todos os preços aqui em cima, tá? Bem aqui em cima pra vocês, ou aqui embaixo, não sei, tá? Mas todos os produtos que eu for mostrando aqui pra vocês, vai aparecendo aí, tá bom? Bom, gente, vocês viram aí, né, que eu mostrei pra vocês. Bom, vamos lá. Pra eu começar a revender, então eu tive que comprar um kit, tá? O que que vinha nesse kit? Vinha uma bolsa ou uma mochila, eu poderia escolher qual dos dois que eu ia preferir. E eu escolhi uma mochila, deixa eu ver se veio, é isso mesmo, ó. Vem uma mochila, eu acho que é mais ou menos da cor das coisas da Natura, né? Eu acho que ele tem umas cores laranja, acho que o símbolo da Natura é laranja e marrom. Ai, ela é bem bonita, ela é bem bonita, ó. Ela tem vários zíperes por dentro, tá vendo? E eu ganhei essa mochila. Aí eu ganhei também esse caderninho e tudo que veio nesse kit. E eu tô abrindo agora aqui com vocês, então é tudo bem, uma coisa bem realzona. Tô abrindo tudo agora. Deixa eu ver. Veio uma caderneta. Acho que é uma caderneta, né? Bom, eu quase não amo o papel, né? Ah, que legal. É pra fazer anotações, ó. É um caderninho de anotações, ó. Tá vendo? Caderninho de anotações. Aí aqui vem anotações importantes. E aí vem tudo assim, ó. Tudo anotações importantes. É um caderninho de anotação, ó. Uma gracinha. Aí também veio... Deixa eu ver, deixa eu ver. No kit também veio esse creme pras mãos, Ecos. Eu não vou abrir porque esse aqui vai... É pedido pra uma pessoa, então nem vou. Deixa eu ver, acho que ele é lacrado. Deixa eu só confirmar. Não. Ah, é maravilhoso. Nossa. Não é lacrado, não. Ele é maravilhoso. Que cheiro... É. Eu já conhecia esse daqui, né? Muito, muito, muito bom. Aí também nesse kit veio esse caiaque. Eu tinha a opção de escolher o feminino ou o masculino, eu escolhi o feminino. Porque eu acho que é mais fácil pra eu depois revender, né? Então eu escolhi esse daqui. Daí veio também essa caixinha de sabonetes aqui, que é... Deixa eu ver... Vem cinco unidades, sabonete em barra puro vegetal. O que que ele vem? Ele vem cinco sabonetes. Um é algodão em flor, o outro é macadamia em flor, framboesa em flor. Ah, vem dois de framboesa em flor, dois de macadamia em flor e um de algodão em flor, tá? Só mais presente pra mostrar pra vocês. É. É que no saque ainda dá pra sentir muito cheiro, mas ó, é aquele sabonetinho da Natura normal que vocês conhecem. É bem cheirosinho. E eu amo os sabonetes da Natura, eu amo. Muito bom. Aí ele pediu também esse perfume aqui, ó. Homem Dom. Eu vou abrir também, que é do meu namorado, então não tem problema. E pela revista, eu vi que esse perfume é maravilhoso. Nossa, muito bom. Muito bom esse perfume. Depois eu vou procurar direitinho as notas, eu vou deixar aqui quais são as notas desse perfume aqui pra vocês, tá? Pra quem se interessar. E aí, eu vou deixar aqui no box de informações, caso alguém se interesse, queira comprar alguma coisa, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? Aí vocês só acessarem esse... Eu vou deixar aqui embaixo um link, caso vocês queiram comprar alguma coisa, tá bom? Aí, eu comprei também uma coisa super fofa que a minha filha tava querendo, que foi um mini kit da mamãe bebê. Olha que coisa mais fofa. Veio esse daqui, ó. Uma loção hidratante... Vou mostrar pra vocês o tamanho deles depois. Uma loção hidratante protetora. É tudo bem pequenininho, de 50ml. Eu vou abrir um pra vocês... Ai, que pequenininho. Pra vocês terem um... Ó. Ó o tamanho. Ó o tamanho da minha mão. Olha isso. Bem pequenininho, tá vendo? É a coisa mais fofa. É aquele cheirinho... Ai, muito fofo. Aquele cheirinho da mamãe bebê que a gente já conhece, que é maravilhoso, sabe? Aí, então, veio essa loção protetora. Veio essa aguinha de colônia, que é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Uma aguinha de colônia. Veio o sabonete líquido glicerinado, que é a mesma coisa, ó. Tudo bem pequenininho, tá vendo? Olha que fofinho. E veio nesse mini kit esse lencinho umedecido, com 16 unidades. Eu vou deixar o preço... É um kit, eu vou deixar o preço aí pra vocês, tá? Aí, veio também esse delineador. Delineador preto para os olhos, ó. Bem, bem fino. Eu não vou passar na minha mão, porque esse também é de cliente, ó. Ele é bem, bem, bem fininho, tá vendo? E acredito que ele deve ser super pigmentado. Mas como ele é de cliente, também eu não vou passar na minha mão, tá? E aí, veio também esse sabonete aqui. Ah, e é assim. Eu comprei esse hidratante da Natura Todo Dia, que é Noz Pecan e Karité. E ganhei essa caixa de sabonete da mesma fragrância, tá? Super em conta o valor. Deixa eu abrir aqui pra sentir o cheiro, porque o cheiro é muito, muito, muito bom. Nossa, assim, não tem noção. Muito, muito maravilhoso o cheiro disso. E o sabonete é a mesma fragrância. E vem cinco sabonetes. Ó, tamanho normal, igual do outro. Ó, tamanho normal. Nossa, maravilhoso. Nossa, que delícia. Muito bom. Maravilhoso. Aí eu comprei também esse daqui, ó. Esse também é meu, vou mostrar pra vocês. Que é o Luna, o perfume Luna. Muito bom esse perfume, muito bom. Fiquei apaixonada por ele. E o vidro é maravilhoso, né, gente? Olha que vidro, gente. Maravilhoso. Eu vou até dar uma espirradinha. É meu mesmo, né, então? Nossa, muito bom. Nossa, que perfume. Amei. Muito, muito, muito bom esse perfume. E tirando que a embalagem... Eu vi na... Nossa, muito bom. Eu vi na revista que ele era bonito, mas eu não imaginei que ele era tão bonitinho assim, sabe? Ele é dourado. Dourado. Ó, tá vendo? Ele vai... A embalagem dele, ele vai ficando assim, dourado em cima, como se fosse um jateado, tá vendo? Ai, que lindo. Muito lindo. Daqui a pouco eu tô espirrando já, porque eu fico sentindo o cheiro de perfume. Me dá vontade de espirrar. Falo mais que a boca, né? Aí, tá quase acabando. Eu comprei também esse Cronos aqui, que ele é um fluido multiprotetor. Protetor. Na revista, dizia que ele é um antipoluição e anti-estresse. Como eu, assim, tô apaixonada por protetor solar, então eu gostei dele. Ele tem fator solar 50. E ele é bem fluido mesmo, sabe? Pelo que... Ó, deixa eu ver aqui na minha mão. Vou até ver aqui com vocês. Olha isso. Nossa, olha isso, gente. Ele é um fluido anti-estresse. Deixa eu ver. Ele não tem... Ele não tem cheiro praticamente nada e não tem aquele cheiro característico que a gente vê normalmente da Natura. É que meio que mistura com o perfume também, mas ele não tem cheiro de nada. E eu tô louca pra fazer resenha desse produto pra vocês. Conta aí nos comentários se vocês querem resenha desse produto. Fator 50, eu já falei pra vocês, né? E vem 50ml. Aí, 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 aí... Veio o que eu tava mais esperando nessa vida. Que era o quê, gente? Gente, a base Una Nudmi. Que, assim, ela tem fator solar 18, né? Mas eu ouvi falar maravilhas desse produto. E, assim, eu já vou, já vou, assim, adiantando pra vocês que realmente... Olha isso, gente. Eu pus um tiquinho de nada. Dá uma olhada nisso, gente. Olha. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho pra vocês verem. Olha que coisa mais... Ele deixa a pele parece uma seda. Eu não usei no... Não utilizei no rosto ainda. Mas olha a diferença. Dá pra vocês verem a diferença de uma mão pra outra? Olha isso. É que... Não tá, assim, muito... A luz não tá muito legal. Dá pra ver melhor. Olha a diferença de uma mão pra outra. Olha as marcas, as minhas veias. Olha a diferença de uma mão pra outra. Ele dá uma... Tipo uma hidratada. E, ao mesmo tempo, ele dá uma cobertura bem leve. Bem leve. Ele constrói. Eu vi várias resenhas que dizem que ele constrói camadas. E que embalagem maravilhosa, né? Que embalagem. Ele não é muito barato. Só que ele é uma das melhores bases que tem pra pele madura. Sabe? Pra quem tem linhas de expressão. E tudo mais. Dizem que ele é maravilhoso. E aí, pra terminar, tem uma caixa também. Veio sacolinhas, né? Veio várias... Vieram várias amostras. Pra falar pra vocês, mais ou menos, como que são esses perfumes. Eu tenho... Eu tenho a amostra do Kayak. Do Luna. Que não é o mesmo daquele. Aquele é o Luna Radiance. Esse aqui é o Luna mesmo. Tem o Natural... É o Dom. Que é o que meu namorado comprou perfume. Mamãe Bebê. Tem esse Eclos Flor do Luar. Tem esse aqui, ó. Humor. Meu primeiro humor, ó. Tem esse aqui, ó. Que é masculino também. O Homem Essence. E tem esse daqui, ó. O Essencial. Tá? Tem todas essas amostras. Amostras. E vieram também amostras de hidratante. Ah, esse aqui é uma linha nova que vai sair ainda. Ele é um... Um creme com... Prebiótico. Manteiga de cacau e óleo de linhaça. Ó. Vieram essas amostrinhas. Então, eu posso fazer uma resenha pra vocês. Só dessas amostrinhas. Meus amores, então, o vídeo foi esse. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece. Se inscreve aí embaixo. Deixa um like aí pra mim. Tá? E eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá bom? Se vocês quiserem, assim, qualquer tipo de produto. Eu vou deixar o link. Vocês entram lá. A Natura entrega pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu respondo pra vocês. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.